Já passaram tantos anos Que era pobre e pequenina Mas era ao meu lado Os meus pais sempre ao meu lado Nesse mundo encantado Eu vivia a sonhar Mas um dia o meu mundo Tudo aquilo que eu amava Vi desmoronar No instante em que eu soube Que meus pais Iam se separar Foi tão triste a minha vida no internado Onde o tempo custa tanto a passar A saudade dos meus pais já separados A vontade de voltar para o meu lar Foi tão triste a minha vida no internado Onde o tempo custa tanto a passar A saudade dos meus pais já separados A vontade de voltar para o meu lar Trago sempre em minha mente Tantas coisas que me lembram O internado O internado E até a palmatória Que então doía tanto E hoje até o meu lado E hoje até me faz sorrir Com meu uniforme branco Esperava tão contente Minha mãe chegar Pois só Pois só nas tardes de domingo Que teria algum tempo Pra me visitar Ela sempre em que eu soube Ela sempre me dizia Que quando chegassem as férias Vinha me buscar Eu chorava de alegria Pois queria estar com ela Em qualquer lugar Foi tão triste a minha mãe Foi tão triste a minha vida no internado Onde o tempo custa tanto a passar A saudade dos meus pais já separados A vontade de voltar para o meu lar Foi tão triste a minha vida no internado Onde o tempo custa tanto a passar A saudade dos meus pais já separados A vontade de voltar para o meu lar Foi tão triste a minha vida no internado Onde o tempo custa tanto a passar A saudade dos meus pais já separados A vontade de voltar para o meu lar A saudade dos meus pais já separado A saudade dos meus pais já separados Obrigado.